Fala aí galera do canal, tudo tranquilo? Quem vai com vocês é o Hooligans E meus amigos, chegamos a 10k de inscritos aqui no Youtube Que número foda! Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal Muita gente tá por causa do WoW Algumas pessoas também gostam de outros estilos de jogos Eu queria começar agradecendo E segundo, pedir desculpas pra vocês por não estar gravando o WoW É que eu tô meio desanimado com o game, né? Então eu tô procurando outras fontes aí pra poder me divertir Tô jogando bastante coisa diferente em live Tô jogando Final Fantasy, tô jogando Albion Eu adquiri recentemente o Black Desert Também eu vou fazer uns testes lá na live Se ficar da hora eu vou trazer vídeos aqui pro canal também O Guild Wars 2 eu não tô jogando no momento Mas também é um jogo que dá pra fazer Tão me perguntando muito a respeito dele Só que tem que upar, né? Tem que upar e demanda tempo E mano, nesse vídeo aqui eu vou trazer um pedaço da live Que eu fiz lá na Twitch pra vocês É uma dungeon que eu fiz no Albion Online Porque muitas vezes a gente começa a jogar o Albion E a gente tem uma impressão errada sobre o game Porque a gente começa a ter que craftar ali no comecinho E você fala, nossa, mas eu vou depender disso Então, não se esqueça que Albion Online É um jogo onde você regula a economia do game Mas aqui tá uma dungeon que eu fiz com a galera da live lá Uma dungeon azul que é um pouco mais difícil No Tier 4, se eu não me engano Não, no T5 A gente fez no T5, mas eu tava com o Tier 4 equipado E aí tinha uma galera que tava T6 Então meio que ficou bom E aí a gente tentou dropar alguns itens Vocês vão ver, vocês vão ver o vídeo, beleza? Então não esquece de deixar o like se você gostar E se você quiser ver a gente jogando Albion O link da Twitch também tá aqui nos comentários Tamo junto e obrigado por esses 10k Mano, um abraço Gente, o que é esses cristal do The Sims espalhado pelo mapa aí? Dungeons É dungeon É dungeon pra uma pessoa ou duas no máximo assim É, pô, o bicho veio desumilde, né, mano? Caraca, de foda Quem? Nós demoramos tanto pra chegar aqui que não tem nem bicho Ah, tem, boa Essa capona aí do Tau 2 é bonita, né? Esse aqui eu não bato não, né? Essa capa aqui eu dropei de unilba lá na Black Zone Oh, eu vi uns PVP desse jogo aqui, são insanos, velho É da hora, né? Opa, eu gosto dessa enquanto tem prêmio no grupo assim, velho Que eu vejo essa coroinha de bônus, que eu ia dar uma alegria Tá vendo, um monte de gente batendo a vida dos bichos dessa bem devagarzinho Bem devagar, imagina não é fazendo isso aqui solo do... Né? Nunca, né? Caralho, que cajado... Eu fico ganhando XP aqui, né? Fica aí na... Fica aí na tranquilidade Já já você começa a virar a gente Mas se você quiser bater também, ninguém é raro de matar não, tá ligado? Pode bater Se essa não vai dar muito tempo Olha aqui, quando a gente dropa 1.2, quer dizer que a gente dropou 1k e 200 de... De fama Ah, tá É, agora não serviu esse 1.2 aí, porque pra mim não fazia isso Ah, não, 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 isso aí é fama... Ah, é de reputação, é de reputação É de reputação, é de reputação Tipo, tem dois... É, reputação dropa muito mesmo, mas é muita coisa foco Tem dois tipos, com a reputação azul e a reputação PK Basicamente, ele PK, você faz, né? Sempre PK E azul você faz matando os mobs do jogo Aí qualquer mobs... Nossa, olha a minha capa, viado Agora eu troquei e fiquei lindo Lindão Nossa, beautiful O importante é ser bonito, não precisa ter poder Isso, isso Esse é o mindset Se você quer crescer no jogo, é assim que você tem que pensar Seja bonito Puxa tudo, né? Ó, eu já usei minha skill Eu só tô batendo aqui pra testar minha skill mesmo, canal Ah, isso mesmo É o importante Então agora essa skill do bicho dá movement speed pra galera Essa skill da lança aí é brokenness Feliz 10k, que tu cresça mais e mais Que eu vou acompanhar um crescimento insano e está por vir Barra, vim aqui só pra falar isso Porque eu tô morrendo de dor de cabeça Lory, muito obrigado, valeu por ter aparecido aí Você tá sempre colando nas lives com a gente Nossa, sensacional Brigadão mesmo, viu? Ô, Mítico, chegou nada, mano Dá pra você entrar na próxima aí com nós Na próxima nós já coloca o C Tá, galera Tá tudo na cal aqui isso, pessoal Ó, tava assistindo a live O pessoal já veio dar um help Mas você atrasou, hein? Você tá atrasadinho Lory, um beijo Muito obrigado pela ajuda aí Que você sempre me deu E tamo junto Melhora essa dor de cabeça aí, hein, moça Quero jogar Albion contigo Pronto, galera Pode conversar normal Um boizão ali Eu queria achar uma guilda Dessa, hein, ter sentido Eu entrei nessa guilda aqui, eu entrei na live E aí, doido Alguém invita aí É porque eu queria manjar como era Funcionava o esquema da ilha da guilda e tal Eu gosto da ilha normal, mano É porque nem a ilha normal eu tenho, tá ligado? É, tudo bem Pode ver esse bicho aqui primeiro, ó Um abraço pra vocês, gente É, tem um carinha de cunho Roli não morra, você é muito novo pra morrer, cara É, mano Quase fui O wipe, hein Eu vou deitar O wipe Calma Vamos por partes Puxou muito Puxou muito Galera, se vocês acharem que eu tô atrapalhando a DG de vocês É só falar Mano, tá safe, tá safe Guilda é tenso porque eles ficam uma porcentagem de prata que tu pega nas DG Ah, a guilde pega a nossa prata, gente Aí Pega Não, mas porque tu toma a guilda decente e ele revesse, né, velho É, com certeza Geralmente no PVP, o que faz? Tipo, os caras dão um regear, tá ligado? Você foi lá pro PVP, lá, tretou, perdeu os itens Aí os caras dão um regear com essa prata que pega pro game Ah, massa isso Ué É, guilde 200 faz isso, né? E só pega sua grana Pega sua grana É que assim, depende muito Tem gente que tem guild que é dasha, tem guild que é item Faria muito de guild pra guild Geralmente as guilds que tem dasha, os membros não tem muito que contribuir Sim A mais Mas a prata serve pra comprar massa, mapa e ilha pra guild, né, que cê fala É, pra tudo Uma guild, mãe dela, ela usa muita prata Eu queria saber, tipo, a ilha da guilda, eu consigo, é, usufruir das coisas lá? Normalmente consigo construir numa boa ou pra excesso de carro? Não, acho que só o banner Não, só o carto, só os pickpies sair da guild Ah, tá Mas consigo usufruir pelo menos, né, ou não? Não, usufruir, né? Nossa Eu vou, eu vou juntar, juntar prata e tentar comprar um ilha Eu pego o que aqui, pessoal? Ah, meu loot O que tiver pra tu, o loot É, o loot é indivíduo É, 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 sorteio O que tiver mais d'arte Caralho, tô enroscado na parede Ô, Julio, pode fazer propaganda de cerveja aqui na live, né? Não é indicado, né? Enquanto é indicado em caso de suspeito de corona Ô, eu tomei um fardo do devassa hoje O devassa é bom, né? Recomendo Entendi, mano Tá aí, papo Você sabe disso, né? Tá aí, papo é diarreia, rapo Bate nesses bichos aqui Vou tirar os bagulho no chão Gente, vocês podem ver meu dano Eu dou 30 de dano, entendeu? Mano, é o berreiro dos bonecos, velho Bate no lançador aqui primeiro Bicho é shot e cava, ele não ainda Tem que respeitar o 1 Nada, ele só fala merda O Iota chegou, aê, Iota Tudo bom, mano? Seja bem-vindo Agora a live tá completa O Iota chegou, mano Ah, não, eu vou tomar esse dano Gente, e o que é essa chavezinha que aparece aqui que você ganhou? É um bônus diário É um negócio de diário Ah, eu jurava que o bônus ia faltar premium, velho Não, é não É, quer dizer, o premium pode... Pode pegar os itens fuderousão Eu, por exemplo, já tô 600 mil Eu não posso resgatar Ah, já tô famosinho no Tik Tok 700 mil com duas horas de vídeo postado Não é possível Tá mais... Ei, o Tik Tok tá dando dinheiro, viu? Usem o cupom lá Que vocês ganham dois contos aí Bota pro PayPal, você junta mais um pouco Aí você compra isso aqui no jogo Caralho Ai, mano, aí é vantagem demais Vou fazer um Tik Tok lá também Galo, bate no Fire aí, por favor Beleza, dá mais É, porque os três são, né? São três fadas, puta, pessoal É Mas da hora, mano Aí sim, cansei de FF Agora é Tik Toker Pegou a manha da Lorena, né, mano? Pegou... Ganhei espaço na PT? Tem Até tem, mano É, o que é que muda quanto da digital aumenta o HP dos mobs? Não, não... É, depende de quantas pessoas na party Buffam os mobs E também quanto mais gente Menos loot, menos prata, menos... É, mas é legal Resumindo, ficou uma bosta Mas fica divertido Isso A gente troca a diversão por não ganhar nada É que se eu não me engano A única hide que existe no jogo são os DGs avalonianos lá Mas, mano... É 20 pessoas É muito impossível É muito impossível de fazer aquela coisa, velho É, não, é, não É, te visto pra caramba Na primeira vez que você faz Mas depois você pega mecânica Mano, eu tomei wipe todas as vezes que a gente foi, velho Tipo, tinha muito fonego, velho Não dava, mano Cê é louco Chegava no boss Não, não Aí... Enquanto você não pegar mecânica de todos os bosses Você vai morrer de toda hora É, não dá, velho Não dá, não dá Ô, galera, eu tenho... Tenho que desbabafar um negócio com vocês aqui Que eu queria muito fazer algum dia Que é... Eu nunca fiz uma hide de WoW, entendeu? Nossa, eu também não Ah, não é possível Aqui, sai do Discord aí, por favor Lá mar de Deus Eu também não tinha feito, não, velho É, eu jogo WoW desde que eu tinha 9 anos Sincronia Mulher de Zumbiud, Rudo já deve ter feito todos aí Ah, do... Tchê, tá maluco Bate no Fire, no Fire primeiro, velho É, né... O Fire, meu arqui-inimigo Rimei, hein Ô, velho É uma passiva minha quando eu começo a tirar um cara de flash rapidão? Eu acho que é o seu E, mano É, as flechas encantadas Aí quando você encanta, tipo, acho que é 10 flechas, não Acho que é 20, alguma coisa assim Aí a cada 6 flechas que você dispara Quer dizer, toda flecha que você dispara aumenta seu auto-ataque Sua velocidade de ataque Acumula em 6, eu acho Hum, já vou fazer aquelas DGs fodonas É, a gente tá fazendo aquela azul, mano Aquelas DGs azul lá agora Caralho, não dá pra trancar de espada do cara Eu não sei mais Não é, não dá não Eu não sei que invenção foi essa não, mano Ah, eu preciso equipar uma espada do cara Não tenho de equipar, eu sei que não Não é não, mas eu meto uma front-line com tudo Mano, eu não tô conseguindo encher minha mana aqui, tá ligado, né Porque eu tô tacando esse kill que nem o talentinho pra recuperar a mana Mas tá de boa enquanto eu Vocês estão no kit your deep Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô 4 Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô 2 É, tem um cara aqui que tá curando os bichos Eu sou o boneco de estimação do time Ele tá curando os bichos pra nós Qual lado é o boss? É, aqui, né Não, 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 Loro, não, Loro, não Mano, foi sem querer, velho Eu tomei o final do Quebec Volta, 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 volta Ah, você cortou Não é, não Então, então, tá faltando fé, hein Ai, vai doer pra caralho Meu amigo A gente tá em 4-shot planes E aí, Flame Porra, ele deixou o WoW pelo Albion? Não, mano, eu tô jogando, eu tô jogando Final Fantasy também Ah, eu subia Tô jogando Final Fantasy, tô jogando Albion É azul ou amarelo? Parei com o WoW só porque eu tô meio cansado mesmo, mano Fora isso, tá... Entre Linhurst e Bridgewatch Na ponte O mapa antes da ponte Tu vai jogar com eles na call Pode falar, Iota O Mítico vai colar na call Não sei se o Mítico tá com o microfone aí Qual o Discord? Não, é o Crime não O que tá falando Ah, agora Oh, e aí, mano, beleza? E aí Pode ficar aqui primeiro Ainda não Não deu pra decorar as vozes Mano, não tem condições Tá maluco Eu só decoro do Matheus Que o Matheus já chega falando Oxi E aí Como é que é, Matheus? É... Entendi 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 Só tem dois nordestinos aqui Dá pra entender Aí, ó O Matheus tá falando Quem que é isso? É o Melo Ah, o... Tu vota com J Entendi Entendi Esse J É verdade Eu também falei Entendi Entendi Fale, fale verde Foca moça, então? É, a bruxa primeiro Nossa, o bando de machista opressor Mano, eu tô curando os bichos também Não é possível Não, os bichos tem muito HP, pô É, eu já fale verde Aí, sai, sai dessa mocinha aí, ô, bicha Iago Se você fica longe do time Quando você tá com essa bruxa Ai! Você fica... Todo mundo que tiver em área vai morrer O que é isso? É essa parada vermelha aí que eu tava falando É, percebi, mano Pode crer Quanto dano Tá de parte, tá de parte, tá de parte Tá de parte Ah, ass... Ai Boa Tá batendo o pisão Sem mana, sem vida Sem dignidade Sem nada Bem-vinda da gente de grupo, velho Peraí Vai, galera Deixa eu responder a galera do chat aqui Rapidão É... Tô sem mic Sem problema, mítico Isso aqui é cura? Ah, eu saí achando que era um dano de poison Alguma coisa Nossa, esse arco aqui é pôr Qual é o nome do mapa aí? Mano, a gente tá em... Aquele último mapa da esquerda de... Linnrush Aqui, ó, abri na live Vê se você consegue ver na live aí, ó Perch... 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 Cadê o castelo? A cidade principal Tá bem longe, velho Não, mas foi o boss? Ainda não foi o boss, não? Não Isso aqui é só uma sala extra Isso aqui é só... Só loucura Ah, tá, achei, achei, achei Nossa, vocês tão longe, hein, velho Rulio sentado na cadeira 4 horas, tô cansado Tô sem mic, tranquilo Tava... Tava tenso mesmo Ou tava enjoativo Mas nova expansão me animando Ah, eu nem com a nova expansão Mas, mano, vai lá, joga a nova expansão E fala pra mim se tá bom Aí, quem sabe Ah, a nova expansão tá animando, velho Tá bonita, velho A nova expansão é a Shadow... Não sei o que lá Shadowlands É, Shadowlands Ah, é Joguei BFA de um mês e não joguei mais Ah, eu tô cansado de dar dinheiro pra Blizzard Na real, eu quero dar dinheiro pra outra empresa agora Aí, tô ajudando... Tô ajudando a empresa do Final Fantasy Gente, vamos criar uma empresa Aí a gente cria um jogo desse E a gente ganha dinheiro Caralho, é o sonho, né? É o dream do dream isso aí E aí, quem droppou aquele arco ali? E aí, tem um bag aqui com o Tomo, viu? Eu droppei um arco, level... Expert War Ball aqui Ah, moleque, foi que você droppou o arco Pog, velho Melhor arco cair pra PVP Quer dizer, melhor eu não sei não, né, mãe? O que é bom é É bom, né? Manda PT aí Quem é que tá comendo? Eu mando Qual que é o único... Ô, galera, o que é essas... Essas pedras que eu ganho? Pra encantar os vistas, mano Até agora eu não sei também Eu também não sei Ah, mano, eu não sabia que essa pedra encantava não, velho Acho que era só pra... A Rune encanta pra 4, 1 A Rune encanta pra 4, 2 Eu tenho que ir no NPC pra fazer isso, né? Que mentira, velho Eu vendei tudo Eu achei que era só pra fazer aqueles... Os itens... Nossa, mas tomou e cai, né? Tá ligado aqueles itens que você tem que fazer um item extra Que não é só ter com madeira e ferro? Uhum Pronto, eu achei que era só pra aquilo Não quer dizer que dá pra encantar os itens com a Rune também? Tá Ah... Se dependendo do item que você encantar, vale mais Não, isso eu tô ligado Não tem mais poder, então Aumentem sem o poder eu encantando Não, não, é pra vender mesmo E tem competência pra você encantar só pra... Nossa, eu não pôr, eu fui burro, viu? Porque eu tinha tipo 500... Eu tinha tipo 500 pedras dessas Eu vendei tudo Caralho Mas isso você consegue de boa Não esqueita não Não, é... Uhum Porque eu fazia muita dança, muito, 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 muito dança Não, não, errado, 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 errado Não, não Ficou uma... Não sei quem quer que ele toma Ah, deve ser resetado já Se for meu, pode pegar Não, não, tá ali atrás mesmo Deixa eu ver Não é meu É... É uma dúvida aqui Tiagão, feliz Páscoa, mano Ô galera da Cal Feliz Páscoa pra vocês aí, finalzinho Mas já acabou Obrigado, né? Feliz Páscoa pra vocês também, né? Valeu Acabou, já virou dia, né, mãe? Não, nunca é tarde Ah, não dormir é domingo Exatamente Eu tô de quarentena, domingo pra sempre É, eu tô estudando mais do que quando tá bom Até quando você não quer mais, você ainda... Ainda tá no domingo Eu acho que eu tô no mapa certo Vai ser foda quando voltar, mano É no último mapa da esquerda daquela cidade... Pushed Road Bay Exatamente 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 É... Agora você quer que a gente ligue onde é a dungeon também, vai ser me perdoe Ah, tem que dar A e pingar pra ele Quando eu... É, eu... É, eu... É, eu confio no seu potencial Eu posso lhe dizer que é uma mina Que é no mesmo canto em que eu lirei Por que vocês vieram especificamente nesse mapa? O que é? Porque o Matheus tá em outra cidade, né? Aí a gente veio ajudar ele E é meio longe Se você vai perto da cidade O cara tá na Bahia do Albion aqui Ahn... Ô... Shelby, já deu pra equipar o T4 aí já? Rapaz... É... Acho que ele não sabe dizer se esse jogo... Ahn... Não, não, não... Nossa... Eu que caguei, mano Você tá... Aham... Esqueceu de comprar o T3, né? Puta... É... Dá uma ajuda já Pra bater ele Que agora você já vai dar um daninho Dá, eu tô dando um daninho já aqui É uma... É... Se você tiver Quark Usa o... W Depois você vai usar o... E Ué... Usar o W? Por quê? É, usa o W Depois o E Bata no... Que é um combinho Pra aumentar o dano Urra... Nossa... Nossa, ele chamou outro... Outro com um beijo, velho Esses caras sabem jogar com toda a classe É limpado, né? Ô... Ô, Rully Oi Esses caras de zumbido sabem jogar com toda a classe, velho É arqueiro, é tudo, né? Ah, mas isso aí é... É... É nóis do futuro, rapaz Cai, 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 cai Não dá pra... Dá pra matar Ah... Tem que correr... Falta o... Falta o Major aqui primeiro Ah, já era... Ah, eu acho que dá Dá sim De boa É, mano, a massinha não tem como A massinha é... Godz de mano Ah... Não tem jeito Não... Não... Reseta não, meu filho Fá controle de mops Não tem jeito Prenda ele aqui Vem pra cá, meu filho Não vai resetar Ai, puxei o agro Eu achei uma dungeon aqui, quer que eu seguro ela? Ah... Mas aquela... Azul? A gente acha outra quando acabar aqui Ah, vocês tão fazendo azul? É... Boa, tio Naquela azulzona Qual é o tier de... De dungeon? É oito, mano Faça ideia Não, as cores As cores As cores que eu digo Cara, não veio nada pra mim, velho Nada Pra mim bugou aqui Alguém sabe como resolver o bug do server off do Albion? Tô desde as onze e meia Iiii... Assim Ó, se eu queria falar Tem algum mob... Não agrada, né? É Deixa eu puxar esse bicho aqui então Pra aumentar aí Faça ideia Saber nem que eu fiz isso aí Ô Victor, mas isso aí Você já tentou deslogar, logar, fechar o jogo, abrir de novo? Acho que é isso aqui E nada, mano Foi? Te... Teve um cara que tava na live aí que ele falou também que não conseguiu... Não conseguiu logar hoje É, foi, agora foi Foi, foi É... Uma pergunta, como é que... Mas tem gente que não... As vezes o servidor de internet não tá compatível, sei lá alguma coisa A NAT sua tá aberta? Bota o PC seu na... O IP do seu PC em NAT aberto, tá ligado? Bota no DMZ do roteador aí Fiz de tudo, uai Que esquisito, mano Dá alguma mensagem? Que que fala? Servidor não conecta Neste instante fala, rapaz Ah, sim Agora... Beginner's bag of silver Como é que eu vou seguir? Ai, caralho É só você arrastar lá pra cima aí Não é? Ah não, você tem que abrir, né? Tem, tem o ZAR Essa é a de... Você clica nela, aí na foto dela tem o ZAR Você clica no ZAR Grilhar 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 Eu queria tanto ter uma nevasca aqui, cara Na moral mesmo Tipo isso O laminar de gelo só não leva 70 da... Não tem uma nevasca, né? Nossa, cara É o padrão Eu tô travado aqui, ó Que que aconteceu, será? Será que você tá recuperando a mana Ué? Que bug, mano Não, pô É porque você fica castando É a skill mesmo Tipo, enquanto você estiver castando Você não se mostra Nossa, que loucura É, tem umas skills que tipo Não são muito boas de usar, mano Eu te fode, né? Mas aqui eu acho que vai ajudar um pouquinho Não vai impactar tanto, não É, pra Frost, mano Eu acho que tem um... Se eu não me engano, é o Elmon real Que fica 15 segundos sem perder mana, uma porra Não sei exatamente qual que é o Elmon E tem uma capa que você recupera a mana também Olha aqui, o Frost ele é bom no PVP? Vocês acham que vira? Futuramente? É bom, né? Tem muito CC Ele é suportão Você não vai dar tanto dano Mas você vai segurar a galera Caramba É Hackering é o basicão Você joga de Fire Você vai explodir a galera Você vai gostar Mas depois vai ficar um tempão Sem castar skill kill O skill down é 20 minutos Entendi Aí Frost você bate muito pouco Mas não Frost é capote real Frost é capote real Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas Victor Desculpa, velho Eu não sei Porque eu não tive esse problema ainda Então eu não sei te ajudar, cara Aparece que não foi possível Por causa da conexão Só que não faz sentido Tá tudo conectando Mas no servidor do Alve Não vai, né? Um amigo meu teve um problema aí Ele teve que usar a VPN, velho Puta, sério, velho? Nossa, sério, sério Nossa, que triste, mano Mas foi uma bota no roteador dele, mano Não sei Ficou todo um pouco Você tem algum roteador que você possa botar no lugar do seu roteador aí, mano? Pra poder fazer o teste? Ou faz uma conexão direta com o modem É, eu também É, aqui em casa, por exemplo O roteador Wi-Fi, ele não tem nada conectado Ele só fica pro Wi-Fi mesmo E aí o... O PC, as coisas, sai tudo do modem Tanto que às vezes minha mãe fica puta Mas eu tô sem internet Aí meu roteador Wi-Fi tá ruim Mas o meu tô aqui jogando lindão É o... É o esquema É, ué Meu amigo tava com a internet ruim na cidade Que ele tinha simulado aqui Ele não podia botar E arrancou o cabeamento da internet de todas as câmeras de segurança Todos os computadores da casa, deixou só no dele Nó Esse aí é ligeiro, hein? Corajoso, eu diria Corajoso, eu diria mesmo Maluco Pelo visto, Victor Você vai ter que ver o roteador mesmo, meu amigo É... Eu vou interromper um das rachadas Tá bom Meu Deus do céu Dá um... Mintei, 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 mintei Trollou aqui, trola Fala aqui Trolei, trolei, trolei Não tem um Dzinho aqui pra dar uma cura pro pai Mano, eu tô achando da hora esse healer aí, hein? Gostei, quero jogar de healer Mas se for pra jogar de healer Se for pra jogar com riado, fala mais comigo Fala pra esse que você vai ser amado por qualquer PT que você encontra nesse... Os cara gosta É, porque é muito bonito, pô Ah, eu vou upar esse mago aqui, vou botar ele um tierzinho da horinha e depois vou criar um healerzinho pra ver como é que é o... Fazer que nem eu, pô Tu vira tier 5 Aí você percebe que o jogo é movido por PK e você volta tudo e cria um hug É... A ideia não é ruim Carai, demorou pra perceber que era PK, hein, mano Não, é porque eu achei que... Eu achei que dava pra ser gente Quer dizer, até dá, né? Mas não é tão divertido Ixi Maria Esse jogo aqui é P2W, velho? É Sim Putz, que triste Que bosta, é sério mesmo? É que assim... Sim, mas você consegue fazer tudo... Tipo, dentro do jogo, tá ligado? Você consegue farmar só premium O que que o premium dá de diferente que a galera gosta de ter premium aí? Uma ilha Tudo Uma ilha, iates, mansões Na real... Luiz Ricardo, muito obrigado pelo follow, mano, seja bem-vindo O... Os drop mensal daquela caixinha ali do bônus diário, você ganha tipo umas montarias no final Ganha tomo, que é basicamente um fagulo pra te dar mais de frente e você precisar fazer de jeito Entendi, você ganha tempo, né, na verdade Você economiza seu tempo Mas é porque é um tempo, é tanto tempo que chega a ser... Desbalanceado É, isso, exatamente É porque, por exemplo, com a ilha você pode plantar as coisas Você pode criar montarias, você pode fazer uma porrada de coisa com a ilha, só se situa lá no milho Aí você faz as coisas, vende, aí ganha muito gold Tá, eu... Como é que eu vejo meu premium? É o númerozinho que aparece do lado do item Ou o tier que você pode usar, no caso? É, o tier que eu tô, que eu vou poder usar É, é no B Aí lado esquerdo é a zona de combate Aí você vai na armadura que você tá aí, que eu acho que é a de couro, né? Galera, então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado dessa dungeon Se vocês quiserem mais, por favor, deixa nos comentários Rúlias, traz mais conteúdo de álbum aqui pro canal Porque o álbum é maneiro É 1.3 giga, pra quem quer baixar É só chegar lá na Steam, você baixa, cria uma conta rapidinho e já joga Faz o tutorial, já cai numa cidade e já começa Você faz uma missão no jogo e depois já começa a fazer essas dungeons Então não tem segredo pra você que quer jogar e começar É um jogo relativamente leve O único problema é quando você chega na cidade e tem 10 milhões de players tudo amontoado lá E isso aí pode dar uma sobrecarga no seu PC Mas vale a pena testar, já que é grátis e é muito pouco pra você baixar, né galera? Então, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito E deixar o seu like nesse vídeo aqui Manos, ajuda a nós Eu sei que não é o WoW e eu sei que vocês não querem assistir o WoW Mas vamos, vamos, vamos Porque aí a gente vai pra frente e tem a chance da gente continuar trazendo muito conteúdo bacana aqui pra vocês E o Shadowlands tá aí, vai que, vai que Um abraço, valeu Rulinho daquele episódio